Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu aqui ainda nesse cenário diferente, estou no Hotel Jaguaria aproveitando os dias que eu tô aqui, porque em casa está em obra, então eu tô aproveitando pra gravar nesse cantinho aqui, que é muito fofinho, né gente? Com ar-condicionado, coisa linda de Deus, né? Então eu tô aproveitando pra gravar aqui. Hoje eu vim falar pra vocês de uma campanha da Natura, a Natura lançou recentemente, todo ano a Natura lança essa campanha e de recentemente ela lançou novamente, que é a campanha Hashtag Meu Vermelho. A Natura traz essa campanha pra convidar todas as mulheres a procurar um vermelho que seja seu, porque batom vermelho é lindo, fica maravilhoso, é muito feminino. E ainda tem mulher que tem um pouquinho de receio, que tom de vermelho fica bom pra pele, porque às vezes escolhe um, passa um vermelho e fala esse vermelho não combina comigo. Mas sim, gente, tem várias tonalidades de vermelho e você vai encontrar um ideal pra você. Eu sou suspeita pra falar porque eu gosto de todas as tonalidades. Eu gosto desde o mais claro até o mais escuro, eu sou super viciada em batom, mas tem muitas pessoas que não conseguem usar muito claro ou que não conseguem usar muito escuro. Então, bora conhecer algumas cores, alguns tons de vermelho que a Natura mandou pra mim. Eu vou mostrar pra vocês e eu convido vocês a procurar um vermelho que seja seu. Então, vamos arrasar todas com batom vermelho. Então, bora lá? Começando por esse batãozinho aqui, essa cor que é o meu vermelho. Ele é mate, ele tá nessa embalagem aqui, fosca, muito bonita, que é uma embalagem de edição especial pra essa campanha meu vermelho. Mas essa cor está no catálogo da Natura, então você vai encontrar ela. E essa cor linda aqui é esse vermelho mais aberto, que tá nos meus lábios, gente. Olha que bonito. Estou apaixonada nessa cor. E ele é muito bonito e ele é mate, pra quem não sabe. É da linha Natura Aquarela, tá? E tem proteção solar, filtro 10. Uma cor linda essa daqui. É o vermelho 45. Ela não é mate, né? É um batom hidratante, mas não fica pegajoso nos lábios. É muito bonito. É um vermelho um pouco mais fechado do que o anterior que eu mostrei pra vocês. Olha, dá pra perceber. Aí tá um pouquinho mais laranja, mas ele é mais vermelho, não tão aberto. Ele é um pouco mais fechado do que o batom anterior e ele é maravilhoso, gente. Mais uma cor linda. Essa daqui, ó, é o vermelho e ele é um balme batom, bem assim. Como se fosse um lápis, olha. Então, além de ele ser um batom, ele é bem hidratante. Então, é um balme labial. Só que ele tem uma cobertura, porque geralmente os balmes, eles não têm cobertura. Ele é só hidratante, né? E ele tem uma cobertura muito boa. Olha que bonito. Tá bem bonito. E esse daqui é um tom um pouquinho mais de laranja, mais pro laranja do que pro vermelho. Mas fica maravilhoso também. Por último, esse daqui que é o vinho. Esse daqui é o vinho 01. E ele também é mate. E ele é muito bonito. Então, ele é um bem escuro. Pra quem não gosta do vermelho mais claro, esse daqui fica bem bonito. Pra peles morenas e negras, fica maravilhoso. E olha que lindo que ele fica nos lábios. E aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, convido vocês a ir procurar um vermelho que fique lindo nessa pele. Que você se sinta bem. Então, bora usar batom vermelho. Que é lindo, é feminino, é maravilhoso. E vamos arrasar por aí. Tá ok? Então, se você gostou, clica em gostei pra mim aqui embaixo. Compartilha com seus amigos. E não deixe de se inscrever no canal. Ok? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.